Conhecida como a rainha do molero, na época de ouro do rádio brasileiro, ela, ao lado da sua filha, criou um grupo musical que há décadas canta e encanta o público. A formação atual conta com os seguintes músicos. Guitarra, Maurício, Baixo, Sesito, Bateria, Deco, Teclado, Ozanã, Pistão, Kidite, Percussão, Rosana, Participação Especial, Geraldo Magela, Violão Sete Cordas e Valdir Silva, no Cavaquinho. Cantora, Edna Fagundes, do CD Minas Aluá. Participa com as músicas, Viste, Jardim Marujo e Meu Mundo Caiu de Maísa. Aplaudimos mais uma vez, Edna Fagundes e o grupo Lua e Sol. Aplaudimos mais uma vez, Edna Fagundes e o grupo Lua e Sol. Eu não suporto o livro do nosso amor para o passado. Vem, cheio, nos siga novos capítulos. Em busca de outros carinhos, Pai. Tmentes e o grupo Lua e Sol. Lua e Sol. Em shooting,aryor Pegraci e o grupo Lua e Sol. Sim, você me consiga a sua casa. Tentней e a sua casa. Ellen Fagundes e o grupo Lua. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL